Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Gostaria de apresentar a disciplina de processos e produtos de representação temática da informação. Essa é uma disciplina que tem 60 horas, o ementário vai perfazer o conteúdo relacionado à condensação e indexação, resumos, notações e índices. Dando continuidade ao que a gente vem estudando no curso de biblioteconomia, passamos ali por classificação, pelos sistemas de classificação, adentramos nas linguagens documentárias, ali na forma de listas de cabeçalho de assuntos, de taxonomias, ontologias e tesalos e chegamos agora no momento em que a gente consegue trabalhar com processos e produtos de representação temática. Então, além da classificação que foi objeto em outra disciplina, individualmente trabalhada em instrumentos de representação temática da informação 1, nós passamos agora a estudar outros dois processos nesse núcleo temático de representação, que é justamente a indexação e a condensação. E aí, entendendo esses processos como geradores de produtos específicos, na forma de termos de indexação e de resumos documentários. O nosso conjunto de conteúdos, ele estará distribuído em quatro módulos, o primeiro teorização e representação temática da informação, o segundo indexação, o terceiro qualidade, coerência e política de indexação e o quarto condensação. Uma boa disciplina a todos!